Vou contar-vos a história de um povo E do povo que estava cansado Vou falar desta terra de glórias Nossa Angola de muitas memórias Vou falar de um povo que quis Finalmente agora feliz Vou mostrar-vos uma nova terra Agora sem guerra Angola do meu coração O Angolê não se deixa Não vacila a hora essa Dá-me a tua mão Para junto comigo bombar Nossa Angola juntos levantar Angola Vou falar pra você que migrou Na esperança de vida melhor Olha que o nosso povo te espera O nosso povo te espera Vou mostrar-vos uma nova terra Agora sem guerra Angola Ai o é Angola O Angolê não se deixa Não vacila a hora essa Dá-me a tua mão Para junto comigo bombar Nossa Angola juntos levantar Angola Angola Vou mostrar-vos uma nova terra Agora sem guerra Angola Angola Do meu coração